Hoje em dia a gente tem disponível cada vez mais técnicas para tratar varizes de maneiras também menos invasivas. A gente hoje em dia, dependendo do calibre das varizes, a gente consegue, num percentual bem significativo das situações, resolver apenas com procedimentos ambulatoriais. E você, tem cuidado da sua circulação? Hoje na TV Endovasco nós vamos falar a respeito de varizes e convidamos o médico Dr. Germano Melo. Dr. Germano, seja bem-vindo e eu gostaria, já que o senhor começasse a falar aí que varizes é uma preocupação somente das mulheres ou os homens também devem ficar atentos? Olha lá, realmente falar de varizes é uma coisa que interessa a todos. Existem varizes tanto em homens quanto em mulheres. Isso aí é uma doença que não escolhe sexo para poder acometer. Claro que a esmagadora maioria dos pacientes que a gente recebe no consultório são do sexo feminino. Existe uma proporção de 9 para 1, essencialmente. Cada 9 pacientes, mulheres, a gente atende um homem no nosso consultório, portando varizes ou reclamando da doença varicosa crônica. Isso aí é uma coisa que habitualmente a gente vê bastante no consultório, mas não deixa de ser uma preocupação também para os homens, pois muitos deles têm acometimentos e acometimentos importantes por conta de varizes dos membros inferiores. O caso de varizes nos homens, elas são consideradas mais complexas? Elas já são um grau mais elevado do que nas mulheres ou não procede isso? O acometimento, a doença, essencialmente, é a mesma. Porém, por questões culturais ou questões de procura, a grande maioria dos pacientes homens que chegam a nos procurar o fazem em situações muito mais complexas, ou seja, eles têm um certo retardo quanto à percepção dos sintomas ou a percepção dessas varizes e a procura ao médico. Habitualmente, eles passam a procurar os médicos ou assistência em situações mais avançadas, em situações mais graves, eventualmente, entendeu? Ou até quando eles têm alguma complicação associada a isso. Em relação a esses casos mais graves que o senhor cita, o que é que a gente pode considerar que já é um caso grave, um problema vascular de varizes? Pacientes que, eventualmente, já apresentam úlcera associada às varizes, varizes de muito grosso calibre. Pacientes que, associado a essas varizes, já desenvolveram um processo inflamatório no trajeto dessas varizes, como a gente habitualmente denomina varicoflebite. Ou, eventualmente, a complicação mais importante que é a própria trombose venosa profunda. Chegam a retardar a procura de assistência médica a esse ponto. E esse, a meu ver, é um dos motivos que fazem boa parte dos homens que a gente trata terem condições vasculares ou condições varicosas mais complexas do que a maioria das mulheres. Em relação aos tratamentos, existe uma variedade, mas hoje o que é que a gente pode falar em relação a questões cirúrgicas, já que o senhor é cirurgião vascular? Hoje em dia, a gente tem disponível cada vez mais técnicas para tratar varizes de maneiras também menos invasivas. A gente, hoje em dia, dependendo do calibre das varizes, a gente consegue, num percentual bem significativo das situações, resolver apenas com procedimentos ambulatoriais, por meio de esclerose com espuma, que é um procedimento através do qual a gente injeta no interior do vaso uma substância de material espumoso, de consistência espumosa, na verdade, que destrói o vaso sem necessariamente a gente precisar operá-lo. A gente também dispõe de esclerose normal, que é o que a gente habitualmente chama de aplicação, as pessoas conhecem habitualmente com o nome de aplicação, que a gente também faz no ambulatório, faz no consultório, tendo condições de resolver uma gama variadíssima de alterações de varizes, sem precisar operar, e também algumas técnicas mais modernas, como a gente também dispõe na endovasca, que é o laser transdérmico. O laser transdérmico consegue também fazer a solução de uma gama bastante variada de varizes, com procedimentos realizados dentro do consultório, de maneira menos invasiva também, e com índice de assimilação, ou digamos assim, aceitação à dor extremamente aceitáveis. Ou seja, são procedimentos cada vez mais efetivos, menos invasivos, e com cada vez menos dor associada. Por que é importante se fazer um check-up vascular? Porque fazendo essa programação de check-up vascular, a gente consegue observar e detectar alterações vasculares, seja nas veias da perna, seja nas varizes da perna, seja nas artérias da perna, ou nas artérias do abdômen, de qualquer outro sítio, e a gente consegue identificar alterações, antes de que isso aí cause problemas, ou que isso aí cause doenças nos pacientes. Fazendo assim uma medicina preventiva, através da investigação ativa e precoce dessas circunstâncias, para poder diminuir a chance de desenvolvimento de patologias graves, em todos esses setores que eventualmente a gente lida e a gente permanentemente investiga. O recomendado seria o quê? Pelo menos uma vez ao ano procurar um médico vascular? Exato. Uma frequência anual para pessoas que têm poucas varizes, essencialmente, é um período adequado para poder a gente manter esse acompanhamento e evitar que algumas alterações importantes se desenvolvam nesse período. De modo geral, também é extremamente importante que pacientes que tenham parentes de primeiro grau com história de aneurisma na família, pai, irmão, tio, avô, que procurem, pelo menos a partir dos 60 anos, um cirurgião vascular para poder fazer investigações periódicas ou programar e estabelecer periodicidade dessas investigações para poder tentar identificar precocemente possíveis alterações que esses pacientes podem vir a ter. E pacientes que são diabéticos, pacientes hipertensos com difícil controle, pacientes que fumam regularmente, são essencialmente o grupo de pacientes que podem ter alterações nas artérias da perna. São pacientes que, essencialmente, vão evoluir ao longo da vida com entupimentos na circulação, crônicos ou agudos, que precisam de prevenção, precisam de cuidados para evitar que essas doenças aconteçam. E isso a gente faz, essencialmente, em pacientes com esse perfil, com investigações precoces, investigações que, nesse perfil de pacientes, os que apresentam diabetes, pressão alta e tabagismo, o ideal é que se faça isso semestralmente, para poder a gente ter um acompanhamento mais próximo e antever situações de complicações nesse perfil de pacientes. Doutor Germano, muito obrigada pela sua participação aqui na TV Endovaski. E faça o seu check-up, procure a Endovaski, acompanhe as dicas de saúde com os especialistas da Endovaski. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto